Olá, meu nome é Fernanda Pina, eu sou funcionária e professora aqui na PUC-Rio e hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho dos cursos e das oficinas do DHL. Eu fiz a oficina do Envivo e foi muito importante para mim, não só como profissional, mas como pesquisadora também e uma pesquisadora que atua para apoiar a tomada de decisões profissionais. Como professora, eu desenvolvi ao longo do tempo atividades para formar professores que estejam mais adeptos às práticas de educação continuada, tentando alinhar o que há de fomento no mercado com o que o aluno quer aprender. Então, a gente vem se desenvolvendo, vem se aperfeiçoando e óbvio que as oficinas do DHL foram fundamentais. Foi tão importante que o meu setor comprou uma licença do Envivo. A gente está fazendo uma análise da base de dados, de comentários de alunos para apoiar melhores decisões estratégicas de aperfeiçoamento dos cursos. Então, isso foi grandioso. Estou encantada, estou adorando, estou brincando com o Envivo muito, né? Porque acaba que a gente se diverte também um pouco. A experiência no curso foi incrível porque é exatamente isso que ela me proporcionou, prática. Eu pude, ao longo do curso todo, desenvolver um caso real com o apoio do professor que liberou uma base de dados para a gente, que estava super disponível, tirando dúvidas o tempo todo. Então, é impossível você sair de uma oficina com dúvida, né? E ainda interage com você por e-mail, troca. Então, você trabalha em cima de casos reais. E isso foi fundamental para eu poder hoje saber mexer na ferramenta sozinha e sem precisar recorrer. E já sei também que quando eu precisar tirar dúvida, ele está sempre lá à disposição. Então, isso é muito bom. Eu gostei muito dessa experiência. E convido vocês a participarem também das oficinas do DH Lab, porque talvez seja, às vezes, aquilo que falta para a gente, né? De como encarar uma base de dados, como é que eu vou fazer uma análise, como é que eu vou começar a interagir com uma linguagem de programação para fins metodológicos, né? Então, assim, a gente acaba aprendendo muito mais do que a gente imagina. Num tempo curtinho, todo mundo tem tempo para fazer aquele curso. Os cursos são curtos, super práticos. Então, não tem desculpa para não fazer. Segundo semestre está aí. Tem um monte de oficina disponível. A gente se encontra lá, porque eu já estou de olho em algumas. Tem um monte de oficina disponível.